Santa Catarina possui hoje cerca de 1.600 crianças em instituições de abrigo, mas esses pequenos mal começaram a vida e já enfrentam um drama pessoal. A espera por uma família pode durar anos e a cada dia que passa as possibilidades são reduzidas. Isso porque a grande maioria das famílias que planejam acolher um filho adotivo preferem meninas de até 3 anos de idade e sem irmãos. Foi com o objetivo de mudar essa realidade que a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça lançaram em 2011 a campanha Adoção, Laços de Amor. Por meio da divulgação de histórias reais de adoção de crianças mais velhas, grupos de irmãos e deficientes, a campanha sensibilizou a população e transmitiu a ideia de que o amor não tem limites. Na hora que ela chegou em casa, eu senti que eu tinha dado à luz a mais um filho. Era uma criança muito linda, ela tinha um queixinho furadinho assim. Os resultados positivos apareceram logo no primeiro ano de campanha. Entre eles, o aumento de 2,2% no número de crianças aptas à adoção no Estado e o crescimento para 18% dos casais que aceitaram adotar crianças mais velhas. Houve significativos avanços, né? E o grande avanço nesse aspecto é a sensibilização da sociedade que já começa a olhar para a adoção de crianças maiores, crianças com deficiência, até adolescentes de uma forma muito diferente. E esse resultado torna a campanha iniciada em Santa Catarina um exemplo a ser seguido por todo o país. O governo federal já anunciou que está elaborando uma campanha nacional para estimular a adoção de crianças e adolescentes. E a campanha conquistou repercussão nacional. Já foi destaque em reportagens e programas de TV exibidos em todo o país. Além disso, a agência de publicidade responsável pela criação da campanha é finalista do Prêmio Profissionais do Ano de 2012 na categoria institucional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.